Oi, pessoal! Essa é a Karen. Oi! E esse é o Emiliano. E hoje a gente vai contar duas histórias pra vocês, tá bom? Bom dia, professoras, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível, parecendo os meus amigos. Bom dia, professoras, como vai? Bom dia, Maria, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível, parecendo os meus amigos. Bom dia, Maria, como vai? Vejam! Uma lagarta! Ah, é verdade! Sabe que um dia eu conheci uma lagarta? Sério? E eu fiquei observando ela. Eu notei que a lagarta gosta muito de comer folhas. Folhas? Sabe, Karen, que de manhã na segunda-feira... É a mínima, mínima, tá uva. Tá uva, foi a folha de uva? A lagarta na segunda-feira acorda bem cedinho pra comer muitas... Muitas folhas! E na terça-feira ela gostava muito de fazer uma sopa saborosa de... Que de folhas! Quarta-feira era o dia de sair e comer um sushi de... Folhas! E quinta-feira adorava uma lasanha saborosa de... Folhas! Sexta-feira eu convidava as amiguinhas e ia comer uma pizza de... Folhas! E no sábado pegava leve uma saladinha com suco verde natural de... Folhas! Domingo ela acabava com tudo... É... Maionese de... Folhas! Com... Isso era um lasquinho de folhas... Ai... Teve um dia que ela comeu tanta folha... Mas tanta folha, tanta folha... E ela acabou mais verde ainda! Foi! Nossa! É... E aí... O que aconteceu é que ela ficou com um sono, né? Foi tirar um cochilo... E aí ela começou a... No meio do cochilo ela teve um sonho... E ela sonhava que virava de um lado... E virava pro outro lado... E virava pra um lado, pro outro lado... E depois ela começou a voar... E voava de flor em flor... E galho em galho... De folha em folha... E quando ela se deu conta... Ela tava voando... E tinha se transformado numa linda... Uma linda... Uma linda... Uma folha negra... Lá, 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 lá... Foi malagata... Tá, 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 tá... Sempre é mastigar... Nha... Nhaque, nhaque, nhaque... Como está com fome... Home, golpe, come sem parar... Lá, 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 lá... Vai a borboleta... Tá, 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 tá... Livre a voar... Flap, flap, flap... E cor de violeta... Uma flor voando pelo ar... Flap, 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 flap... Tinha... 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 Tinha...